MÚSICA Tô todo mundo tranquilo, tô de tão bom aqui Tô falando assim, ó, o meu nome vai E o mesmo todo é que ele responde Filho, estou contigo e jamais te dessa pararei A vida sempre quer de mais uma resposta Tanto assim, lá vem Porém, eu te vejo por essa conta Não vou deixar Jesus escondar 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 Amém. Amém.